Paciente em decúpto dorsal, com inclinação na cabeça contralateral, fisioterapeuta realiza passivamente abdução de ombro e flexão de cotovelo a 90 graus, depressão de ombro caudalmente, rotação externa de ombro, pronação de antebraço e extensão de punho, com o objetivo de tentar encostar a palma da mão do paciente em sua orelha. Obrigado.